E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Agora que o Teori Zavascki e seus nove colegas na sessão no Supremo afastaram o Eduardo Cunha do cargo de deputado e da presidência, a Dilma, o Cardoso e a bancada do Sororô no Senado precisam acabar com essa história de que ele é o único culpado pelo impeachment da Dilma. Isso foi uma vingança dele que está fazendo esse impeachment. A história é a seguinte, foi aprovado por 367 deputados, 69%, ou seja, dois terços mais 25, dos 513. Nos placares dos jornais, há 50 senadores votando sim, ou seja, 61%, a mesma proporção da população que quer vê-la pelas costas. Como é que ela vai conseguir governar se consiga ter sucesso nesse golpe que o Marco Aurélio, o Lewandowski, a Marina tentaram fazer nesta tarde e foram obstados pelo herói nacional Teori Zavascki? Mas a questão não é essa. Qual é a possibilidade de uma conspiração como essa acabar com uma decisão da grande maioria de tudo? Olha, o que se tem que fazer agora é exigir logo que ela saia e tirar do caminho os Cardoso da vida, os Marco Aurélio da vida, os Lewandowski das vidas. Estes sim, conspiradores, golpistas, sórdidos. Então, até terça-feira, ou melhor, direto ao assunto Inter.